Eu fui criada pelos meus avós, só que meu avô não queria que eu estudasse, porque ele dizia que se eu estudasse, eu ia aprender a escrever para os namoradinhos. Depois dos 12 anos, eu vim morar em Mossoró. Aí eu aprendi a ler pouca coisa, que ele sempre brigando comigo, porque não queria que eu aprendesse a ler. Aí eu vivia nos matos, pastorando legumes, para os passarinhos comer, eu e meus amigos. Eu sempre dizia a eles que eu queria ser psicóloga. Eu não aprendi tudo para ser psicóloga, mas tem uma palavra que eu sei bem, que ensino todo dia aí. N-E-N-E T-A-T-A Amor da minha vida Você é o meu amor Você é minha baissão Você é o meu amor Você é o meu amor E vovô vai dar um abraço E vovô vai dar um abraço E vovô vai dar um abraço